Esse jogo eu, pessoalmente, intitulei como decisão antecipada. A Inglaterra já vinha de campeã, com mérito, né? E a própria imprensa dizia que a Inglaterra estava preparada para ganhar o seu bicampeonato. Bom, isso nos ajudou e nos motivou muito. O Brasil foi dominando pouco a pouco o jogo e os ingleses começaram a ser justamente um espombinho. A referência para todos os adversários era justamente o Pelé. Só que eles não sabiam que já tínhamos preparado já o Rivelino, já tínhamos preparado o Clodoaldo, o Gerson, preparado o Tostão. Então eles começaram a marcar o Pelé e quando eles foram vendo as ações de Rivelino e Tostão, Jairzinho, Gerson e Clodoaldo, eles não sabiam quem marcar. Eu mesmo, antes do gol que eu fiz, eu fui na linha de fundo e ganhei o Cooper. Pelé estava no segundo pão, eu alcei a bola. O Banks foi no reflexo, com uma agilidade, explosão, coisa de ação de goleiro mesmo. A minha finalização com a conclusão de ter feito o gol é que foi uma ação, uma delas, fantástica, do ataque do Brasil. O Tostão dá um drible, ele vai para a linha de fundo e ele faz uma volta repentina que nenhum de nós esperava. Eu acho que nem ele mesmo, foi uma criatividade que existe, uma improvisação de tal nível fantástico como ele fez, protege o ataque do adversário, desequilibrando o adversário. E veio com a perna direita que ele não pegava nem bonde. E alçou a bola na área encontrando o Pelé marcado por três. Os caras centralizaram o Pelé e ficaram um na frente, o outro no lado direito e o outro no lado esquerdo. E eu estou na diagonal, só que o Pelé já tinha me visto há não sei quantos milhões de anos. E ele rola a bola para mim na meia diagonal. E aí eu fico à vontade com o Banks cara a cara. E eu consegui furar o Banks. E eu consegui furar o Banks. Ah, rapaz, eu vou te dizer o negócio, tem que lembrar, tem que lembrar. Você não pode imaginar. Eu nunca vibrei tanto na minha vida como naquele gol. De todos que eu fiz desde que comecei a jogar. Eu nunca fiz o gol tão emocionante. Eu nunca vibrei tanto, feito o tempo de emoção na explosão do gol. Porque foi um gol de muita importância dentro do jogo. Porque as ações eram constantes para as duas seleções. E quis o destino. Que o gol fosse do Brasil. O gol fosse do Jaizinho. Mas não foi do Jaizinho. O gol foi do coletivo. Ali estava a coletividade. Estava a individualidade. Estava um sistema bem montado. E estava justamente o que sempre foi o forte do futebol brasileiro. Que é a improvisação. Todo jogador de futebol tem o objetivo de ser vencedor. O ponto exclusivo e principal é você ser campeão do mundo. Eu estou aqui com vocês porque eu sou tricampeão do mundo. E o futebol não mente. Só os vencedores é que têm a liberdade de se expressar. Como eu estou expressando para os senhores e para todo o público. E é muito bom ser campeão do mundo. Eu hoje tenho os meus 72 anos. E ando pelas ruas do Brasil todo. E do mundo todo. E sou homenageado como campeão mundial. É, faz boa.